Há 110 anos, no festival esportivo em homenagem ao aviador Edu Chaves, primeiro piloto brasileiro a voar nos céus do Brasil, o time do segundo quadro, o recém-fundado Santos, venceu o Atlas por 5 a 1. Durante 100 anos, a foto ilustrou diversas publicações, mas sem sua devida identificação. Isso só foi possível em 2013, com a obstinação de alguns abnegados que meses depois fundariam a Assofis, e chegou ao nome de dois personagens, Esmeraldo e Milton. Esmeraldo já havia atuado no terceiro jogo da história do Santos. Milton chegou em 1913, oriundo do Escolástica Rosa, e atuou durante três temporadas no segundo quadro. Depois se transferiu para o Atlético Santista, onde foi capitão da equipe principal. Ali se provava que o Santos nasceu liberto de qualquer discriminação. E aí Tchau.